Mais um homicídio foi registrado em Rio Preto nesse fim de semana, aconteceu, melhor dizendo, nesta madrugada. Leandro Weidman, ao vivo, tem as informações desse caso pra gente. Bom dia, Weidman. Olá, Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos. O crime aconteceu no bairro Santo Antônio, região norte aqui de Rio Preto. O homem, que ainda não foi identificado, foi morto a tiros nesta madrugada. Segundo a polícia, esta vítima, ela andava por uma das ruas do bairro quando dois suspeitos de moto passaram e efetuaram vários disparos, que acabaram atingindo este homem. A polícia conseguiu identificar apenas o primeiro nome dele como sendo Reginaldo. Ainda não se sabe o que teria motivado este homicídio. O rapaz, ele chegou a ser socorrido pelo SAMU e levado para Santa Casa aqui de Rio Preto, mas infelizmente ele não resistiu. O corpo dele foi encaminhado agora para o IML, o Instituto Médico Legal aqui de Rio Preto, e aguarda a identificação. Aguarda, portanto, aí algum parente procurar por esta vítima para fazer a identificação, Casa Grande. Enquanto a identificação não é feita, não consegue fazer o enterro, né, Weidman? Obrigado pela participação e um bom dia para você.